Certo? Só para dar aquela recapitulada, né? Como eu já havia dito, o nosso conteúdo das provas bimestrais vai ser capítulo 8, né? Nova Ordem Mundial e Guerra Fria. Embora a gente já tenha avançado um pouco, né? Mas isso significa que o assunto que a gente vai cobrar lá na... na prova bimestral, né? Lá na página 184, que é o início desse capítulo, a gente já viu esse conteúdo, né? A gente está 10 páginas à frente, né? Estamos aqui na página 194, beirando a 195. Aliás, me perdoem. A gente já leu a 194. Só para retomar, a gente vai começar de novo aqui do Comitão. A gente já viu um pouquinho sobre ele, mas eu não gosto de deixar o assunto pela metade, né? A gente estava vendo que... Aqui os partidos do governo chinês, né? Nós vimos que o Comitão era o partido nacionalista, né? Que foi liderado pelo médico Sun Yat-sen e depois por Xi'an Kai-shek. E o partido comunista chinês, né? O PCC, era o liderado por Mao Tse-tung. E esses partidos dominaram a China em alguns momentos distintos da história, com certas rivalidades entre si, que levaram a muitas crises e embates, principalmente econômicos, né? Página 195, o Comitão. Comitão, 1900. Só lembrando, pessoal, a gente já está gravando, tá bem? Então, todo mundo põe o seu nome aqui no chat, tá bem? Para ficar registrado a frequência. Para ficar registrada, aliás, a frequência. Tá bem? Nome e número já está ótimo. Bom, vamos lá. Página 200... Desculpa, 195. O Comitão era o partido nacional chinês criado pelo médico Sun Yat-sen no ano de 1900, que justamente discordava das práticas que levaram a China a ser dependente economicamente dos britânicos e ao caos social. Com o apoio popular, o Comitão liderou uma revolução que proclamou a República Democrática da China em 1911, pondo um fim à Era das Dinastias. No entanto, o Comitão teve grandes dificuldades para se consolidar no poder. Devido principalmente ao tamanho do território chinês e à complexidade de seu povo, que era formado por vários grupos étnicos e culturais. Nesse sentido aqui, a gente vai entender basicamente que era a mesma dificuldade que alguns partidos políticos têm, tiveram, tinham e terão de se consolidar aqui no Brasil. por causa das diferentes classes sociais que nós temos, das diferentes necessidades que estão aqui para ser atendidas, que no caso a gente vai chamar de demandas, as demandas sociais que nós temos, cada uma diferente uma das outras, os empresários têm uma demanda e talvez o presidente da República atenda. Já a população mais carente tem outra demanda que talvez o presidente da República atenda, né? Claro que eu não vou fazer juízo de valor para que a minha fala não pese contra as preferências de vocês, né? Que eu sei que vocês já têm as suas preferências quase que bem definidas. Bom, mas resumindo, o Kuomintang teve suas dificuldades para se consolidar por conta do tamanho da China, né? A gente tem que ser direto e claro, quanto do tamanho da China, do número de habitantes que já era grande e das suas diferenças sociais, necessariamente por conta disso. no entanto, o Kuomintang teve desculpa, étnico e culturais, pronto. Outro fator que dificultou a consolidação da República Chinesa foi a criação do Partido Comunista Chinês, cujo principal líder era Mao Tse Tung, que tinha influência na da Revolução Russa de 1917. Como outros comunistas, os chineses do PCC acreditavam na luta de classes e defendiam a instalação de um governo proletário. Como eu já falei para vocês, o governo proletário é aquele governo do povo, né? O governo dos trabalhadores feito por trabalhadores e para os trabalhadores, certo? Esse é o governo que Mao Tse Tung e os comunistas chineses achavam que seria o ideal. Tem outra coisa para falar aqui sobre isso. Sim, na luta de classes. Mao Tse Tung acreditava na luta de classes. O que é a luta de classes? Basicamente é o princípio de que é quase que uma certa aristocracia, mas é voltada para todo mundo, né? É o princípio que defende que todos os trabalhadores devem ter um padrão de vida similar. A luta de classes seria algo comum. A luta por melhores condições de vida das classes baixas em relação às classes mais altas, mais elitizadas. até aqui está todo mundo acompanhando, né? Estou indo muito rápido, não, né? Ou sim, não? Bom, espero estar indo no ritmo que vocês acompanham. Bem, as contradições entre o Comintan e o PCC eram muitas, mas tinham de conviver com as diferenças. visto que a China encontrava, se encontrava, aliás, dividida devido aos diversos grupos culturais existentes que não aceitavam a dominação do Partido Nacional Chinês. Na luta pela unificação da China, o Comintan contou com apoio dos comunistas que entendiam que antes de tentar uma revolução comunista na China teriam que unificar o território, né? Como é que vai ter uma revolução num território que ainda nem há uma consolidação sobre ele? Não se sabe nem direito quais são os territórios que pertencem à República Democrática Popular da China. Então, os chineses comunistas e o Comintan se juntaram para unificarem o território. vamos lá, entraram pronto. Esse processo ocorreu entre 1925 e 1928. O novo líder do Comintan, o anticomunista Tian Kai-shek aproveitou da aliança para atacar os comunistas em Xangai, visando eliminar qualquer possibilidade de, após a unificação, sofrer um ataque das tropas de Mao Zedong. E havia outro problema, a própria disputa interna dos comunistas, já que parte deles acreditava na revolução proletária, em que os operários tomariam o poder. ou seja, só para resumir a explicação do capítulo aqui, o que é que nós temos? Temos um líder do Comintan que era anticomunista, Tian Kai-shek, que depois da unificação do território, do território, aliás, pretendia eliminar todos os comunistas, porque eles sabiam que depois daquela aliança, os comunistas poderiam atacá-lo, para que fizessem a sua revolução, algo como a situação que ocorreu entre Estados Unidos e União Soviética. Se juntaram para derrotarem os nazistas e como eu sempre falo para vocês, quem derrotou foi a União Soviética, tá bom? Os Estados Unidos só lançaram duas bombas lá em Hiroshima e Nagasaki por conta mesmo da vingança contra em relação ao ataque a Pearl Harbor, porque quando eles lançaram, a Segunda Guerra já tinha necessariamente acabado, né? Só o Japão resistia a troco de nada, porque o Japão não tinha mais recursos para financiar um ataque aéreo decente. O Japão estava pobre, estava quebrado. Eu sempre falo para vocês, sempre falei, financiar uma guerra custa caro. o país vai passar por uma crise exceto que ele seja um país fornecedor, né? Por exemplo, os Estados Unidos emprestou muitas quantias de dinheiro a juros, né? Para muitos países, né? Vamos chamá-lo de agiota. Os Estados Unidos fez isso, né? Esse país fez isso. Então, ele tinha com o que se aproveitar, né? Da Segunda Guerra, sem falar que os Estados Unidos é um país que tem uma grande produção de armas, né? Tem sim a sua economia voltada na indústria bélica. Então, os Estados Unidos também se aproveitaram desse setor econômico na guerra. de história a gente parte para tantos lugares, né? E, sim, a outra disputa que havia era a disputa propriamente dentro do Partido dos Comunistas, né? Que uns queriam a revolução mais revoltosa possível, né? Com a tomada de poder por parte dos operários, né? Que, no caso, seria a revolução proletária. Como eu falei, governo do povo feito pelo povo e feito para o povo. E esse povo são os trabalhadores, pessoas, né? As classes iniciais dos trabalhadores, né? A gente entende que são assim. Eu até chamaria de a base da burguesia, só que aí gera um certo entendimento um pouco errado sobre o que é a burguesia, né? Necessariamente a burguesia é aquela classe que produz dinheiro. O trabalhador pode ser considerado burguês no sentido real da palavra? Pode. Pode. Os artesãos da Idade Média eram burgueses, porque eles faziam o dinheiro circular. Certo? Então, os artesãos eram burgueses? Sim. Os artesãos eram burgueses. Então, quer dizer que professor é trabalhador, professor gera riqueza, faz a economia rodar também, professor também pode ser chamado de burguês? Pode. Não no entendimento que a gente tem hoje, né? De burguês, você é uma pessoa extremamente rica, né? Aquele amiguinho de iPhone 11 Pro Max é burguês, né? Talvez, né? Aquele amiguinho ele trabalha, se ele não trabalhar, ele já deixa de ser burguês aí, né? Só pra vocês entenderem o que é que significa realmente ser burguês. Até porque a burguesia estava aqui e a nobreza estava acima, né? A monarquia estava acima. Então, a burguesia não era o ponto máximo, o ápice, o apogeu, o topo da economia, né? Burguesia não significa ser elite, tá bem? Burguesia não é elite. Continuando. A Internacional Comunista ordenou, é isso mesmo? Ordenou que os operários atacassem, mas foram logo derrotados. Enquanto isso, Mao Tse Tung se refugiou com suas tropas nos campos e organizou uma guerrilha para lutar contra as tropas de Xi'an Kai-shek, de 27 a 34 a China passou a viver uma verdadeira guerra civil entre o Kuomintang e os guerrilheiros comunistas liderados por Mao Tse Tung. Mais de 100 mil comunistas num evento conhecido como Longa Marcha adentraram os campos chineses após percorrerem mais de 12 mil quilômetros e perderem cerca de 70 mil seguidores. Os comunistas chegaram à cidade de Yenang em 37. Aliás, Yenang, ponto. Em 37, os conflitos entre os comunistas e o Kuomintang deram uma trégua devido à invasão japonesa ao território chinês e, dois anos mais tarde, à Segunda Guerra Mundial. Vamos pular um pouquinho aqui para a Revolução Cultural Proletária. Proletária. Eu já achei lindo. Chamar meus amigos de ricos ricos de novos. Ai, meu Deus do céu, vocês são uma graça. É, é mais ou menos isso, o burguês é quem trabalha mesmo, sabe? Quem gera riqueza. Burguês são os trabalhadores, sabe aquele senhorzinho da bodega da esquina, que todo da esquina tem uma bodeguinha? Ele é um burguês, porque ele gera riqueza. A burguesia são essas pessoas, as pessoas que geram riqueza e, olha só, se acham da classe mais alta, né? Ah, agora sim, você tem amigos que são assim? Isso eu não estou falando de você não, tá aí, eu estou falando da pessoa que está me ouvindo. Sim, eu tenho amigos que são da burguesia, mas se acham da elite. Quase todo mundo tem, né? Como meus amigos, amigos de novas, faça isso, chegue nele, chame meu nobre, tudo bom? Bom, vamos lá, página 196, a revolução cultural proletária. Após a segunda guerra mundial, isso notem, né? Notem que a gente parou ali, ó, antes da guerra e a gente vai dar um salto para depois da segunda guerra mundial, que a gente já estudou isso pra caramba, né? A gente viu bastante coisas sobre a segunda guerra mundial. embora nós não tenhamos visto nem sequer 0,1% da história da segunda guerra, né? Vocês acreditam que o que a gente viu foi menos de 0,1%? Pois é, foi só isso que a gente viu. Agora a gente vai dar um salto. Após a segunda guerra mundial, o panorama da China já apresentava diferenças decisivas, enquanto Chiang Kai-shek à frente do Kuomintang tentava sobreviver aos ataques japoneses, os comunistas se fortaleciam nos campos redistribuindo terras entre os camponeses e organizando um exército mais forte e consolidado. Esse conflito foi influenciado pela guerra fria, isto é, a disputa entre soviéticos e norte-americanos. A União Soviética passou a apoiar os comunistas e os Estados Unidos apoiaram o Kuomintang. Ah, olha só, né, olha só, estávamos aqui no cenário de guerra fria, né, Capitão América versus o cérebro vermelho, Estados Unidos versus, pessoal, se não for cérebro vermelho, me corrijam, tá bom? trane vermelho, caveira vermelha, alguma coisa assim, um vilão soviético. Os Estados Unidos, caveira vermelha, né, obrigado. Sempre erram. E olha que eu sou desenhista, devia saber. Os Estados Unidos estavam numa guerra simbólica contra a União Soviética, né, até eu disse para vocês que o Capitão América surgiu nessa época, né, e ele sempre, ó, descia a porrada no caveira vermelho, né, para dizer que os Estados Unidos eram melhores em tudo, né, inclusive nos quadrinhos, né, não tinha para ninguém. E paralelo a isso, né, paralelo aqui à Guerra Fria, nós vamos botar aqui a Guerra Fria aqui em cima, paralelo à Guerra Fria, estava acontecendo uma guerra também, uma certa disputa, que envolvia comunistas, né, se a Guerra Fria era uma guerra onde não estava sendo dado nem um disparo, uma guerra ideológica, uma guerra política, então, a União Soviética iria apoiar quaisquer comunistas que estivessem envolvidos num grande evento, né, então, temos ali os comunistas, né, do PCC, Partido Comunista Chinês, liderados por Mao Zedong, que foram apoiados por Yosef Stalin, né, foram apoiados pela União Soviética, ah, faz sentido, né, tio, faz sentido, e os rivais deles, os Estados Unidos não queriam nem saber quem eram, mas, está brigando com o comunista, eu vou lá te ajudar, vamos, apoiaram o Comitano, como era esperado, vamos lá, onde eu parei, ah, bom, então, no dia 1º de outubro de 1949, os comunistas conquistaram a cidade de Pequim e expulsaram o Comitano, cujos membros se refugiaram na ilha de Taiwan, instalando uma república chinesa, já a China continental ficou sob total domínio de Mao Tse Tung, que organizou a República Popular da China. Com o passar do tempo, o socialismo chinês foi tomando rumos diferentes do soviético, na ilustração Stalin e Mao Tse Tung. A morte de Josef Stalin em 1953 mudou os rumos do comunismo no mundo. Diante disso, Mao buscou a autonomia política, não obedecendo mais as orientações da internacional comunista, eliminou violentamente a oposição e lançou duas campanhas estruturais na China, que visavam aumentar o apoio popular ao regime comunista. Foram elas a campanha das 100 flores e a campanha do grande salto para a frente. Campanha das 100 flores foi uma política desenvolvida em 1956 para aproximar o povo chinês do regime comunista. A intenção era que, por meio da crítica e da participação direta do povo, a burocracia estatal fosse derrubada, acabando com o autoritarismo político. Mas, diante das duras críticas expressadas pelos intelectuais, durou apenas um ano. e a campanha é do grande salto para a frente. Em 1958, Mao lançou o projeto de criar um modelo comunista de organização econômica com comunas agrícolas populares, cuja produção era controlada pelo Estado. E as famílias, aliás, receberiam igualitariamente parte da produção. Olha só, quer dizer que teríamos comunas agrícolas populares, teríamos campos agrícolas populares e a produção ali seria dividida de maneira igual entre a população. interessante, muito interessante, basicamente é o princípio do socialismo, principalmente do socialismo de iPhone, que a gente ouve muito falar disso. O que é o socialista de iPhone, pessoal? Só explicar aqui para vocês para ficar bem claro e até a televisão distorce demais as coisas. O socialista de iPhone é aquela pessoa que tem um iPhone, é claro, e quer que todo mundo tenha. Só isso. Bom, tenho meu iPhone, tenho meu Mac, tenho um carro, tenho uma moto, tenho minha casa própria, tenho um bom emprego e quero que todos tenham isso, tá certo? Diferente do pensamento aristocrata. O pensamento aristocrata, por exemplo, um empresário aristocrata, ele quer que o governo trabalhe para, por exemplo, aprovar medidas parlamentares e leis e tudo mais em favor apenas da classe dos empresários, né? O empresário só pensa na classe dos empresários, não pensa na classe dos mais pobres. Necessariamente é isso, tá bem? Então, um socialista de iPhone, eu acredito que é a maioria das pessoas de bem. porque se você tem algum bem na sua casa, se você tem comida, por exemplo, e você gostaria que todo mundo tivesse, então você é uma pessoa socialista de pratos, de comida, porque você queria que todo mundo tivesse. Se você tem uma casa para morar e você pensa nos mendigos e você queria que todo mendigo tivesse uma casa para morar, então parabéns, você é um socialista de uma casa. se você tem um telefone muito bom e você quisesse, que você queria que todo mundo tivesse, então você é o socialista desse telefone. Pode ser um iPhone, pode ser um Xiaomi, pode ser qualquer um, tá certo? Mas o socialismo é essa ideia, tá bem? E eu não estou dando a minha opinião, não é a opinião do tio Carlos aqui. É a definição do dicionário. Continuando, vamos lá. Na prática, tinha o objetivo de acelerar o comunismo na China, eliminando as empresas capitalistas, bem como evitar a entrada de capital externo, que é o chamado profissionismo. Cada comuna possuía cerca de 30 mil pessoas, constituindo-se numa espécie de núcleo social, sendo administrada por um comitê central, vinculado ao governo de Mao de Seton. Com o fracasso da campanha do salto para frente, Mao perdeu espaço no Partido Comunista. Em 1966, para reafirmar sua autoridade e reviver o espírito revolucionário, estabeleceu a revolução cultural proletária, usando o comunismo como base para toda a educação e cultura. Resultado, grande parte da cultura tradicional chinesa foi destruída e a sociedade entrou em caos. Parece que não foi uma boa ideia. Mais de um milhão de pessoas morreram sob a violência dessa revolução. A revolução cultural da China isolou o país do Ocidente, mas paulatinamente Mao Tse Tung foi mantendo o contato com líderes ocidentais na foca Mao Tse Tung com Henry Kissinger ao lado de Gerald Ford, o então presidente dos Estados Unidos em 1975. Bom, nossa, esqueci o que eu ia falar. Estou ficando bem. Nossa Senhora, esqueci realmente o que eu ia falar. Bom, continuando a leitura, né? Rebeliões eclodiram, mas Mao conseguiu contê-las. Sua saúde, porém, se deteriorou e ele acabou morrendo em 1976. Isso proporcionou a chegada ao poder de Deng Xiaoping, um moderado que visou acabar com a ditadura e o autoritarismo na China, fazendo um governo mais aberto economicamente. Ah, lembrei, sobre esse isolamento que a China teve do Ocidente, no caso da cultura eurocêntrica, China não compartilhava mais da cultura eurocêntrica. Até hoje a gente tem isso, mas é mais lá na Coreia do Norte, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Isso é fato conhecido por qualquer um que queira saber disso. o ditador sul-coreano, Kim, sul-coreano não, desculpe, norte-coreano, Kim Jong-un, acho que vocês já ouviram falar dele, né? Aquele gordinho do cabelinho para cima aqui, aquele lado, tem um cabelinho engraçado lá, aquele lá do pastel de flango, esse daí mesmo. Ele mandou matar o irmão porque o irmão gostava da cultura europeia, gostava de rock, gostava dos Beatles, foi lá e mandou matar ele com uma arma biológica. Então, alguns países do Oriente, do Extremo Oriente, não compartilham do eurocentrismo, da cultura europeia e condenam bastante quem compartilha dessa cultura, né? Você imagine aí, você ir num show de rock, seu irmão mandado matar. Não apenas por isso, né? Claro que tinha outras disputas principalmente com relação à linha sucessória de poder na Coreia do Norte, né? Mas, esse é um dos motivos. Você, por exemplo, não pode chegar lá todo travestido de europeu, né? Você tem que se portar de uma certa maneira especial na Coreia do Norte, certo? Se você for tirar foto de algum monumento, tem que tirar uma foto com um ângulo que pegue a imagem do ditador, Kim Jong-un, da CEF, e lá eles não se chamam Coreia do Norte, tá bem? Lá é a República Democrática das Pessoas da Coreia. O nome é esse, tá bom? Não tem Coreia do Norte nem Coreia do Sul. Isso não existe para os norte-coreanos. República, se não é República Popular, é República Democrática. República Popular das Pessoas da Coreia. Depende, Ítalo, depende. Lá não tem internet para todo mundo, né? Lá não tem muita coisa para todo mundo. Tem algumas regiões do campo que eles não sabem nem que já existe energia elétrica. Sabe, assim, já existe energia elétrica e algumas pessoas nem sabem, né? Já pensou? Não, eu sei, mas depende, depende. Se você for professor, lá você ganha rios de dinheiro, porque lá o professor é tratado como um deus. Tem uma estátua monumental no meio da capital norte-coreana só para os professores, representando os intelectuais. E ganha bem. O professor ainda vai... Não, não, não. Estou bem aqui. Estou muito feliz, tá bom? Mas, sim, muito obrigado, né? Vamos lá, vamos continuar. Rapaz, antes nós paramos, aqui. Estabeleceu, né, bem, que é o pinho quando subiu ao poder. Estabeleceu as relações com o sistema capitalista, ao mesmo tempo que mantinha o controle do Estado na economia e na política. além de não permitir o fluxo de capital externo. A China mantinha sua veia capitalista, mas sem se afastar do regime comunista e preservando o capital interno, o dinheiro circulando dentro do país, os produtos circulando dentro do país. Nada de exportar, e principalmente, nada de exportar demais, aliás, exportar de menos e importar demais. porque quando você mais exporta do que você importa, perdão, vou me confundir, quando você exporta pouco e você importa muito, significa o seguinte, você vendeu poucos produtos e você comprou muitos produtos. então o seu caixa, o dinheiro ficou lá no vermelho. Você tem que exportar mais e importar menos. Você tem que vender mais e comprar menos. É o básico para que você tenha o seu caixa sempre ali no verde ou no azul, seja lá qual cor vocês prefiram usar para uma coisa positiva. Nesse caso aqui, para que não houvesse esse risco, Deng Xiaoping resolveu fechar realmente a economia chinesa de vez, evitando o capital externo, só o capital interno. Cisma entre China e Rússi. A revolução Xinhai, que depois o governo imperial chinês e promoveu a república, foi o resultado do empenho de uma geração que se aproximou dos discursos revolucionários europeus. Como vimos, foi sob a liderança do professor revolucionário Sun Yat-sen que nasceu o Partido Popular de Influência Marxista, ou Kuomintang. Entretanto, a substituição do regime imperial pelo republicano não foi total. e muito da antiga estrutura foi herdada na nova república. Isso pode ser percebido quando foi decidido unificar a China em torno de seu nome e partido. O general Kai-shek recorre aos setores conservadores do Estado Chinês inicia uma guerra civil contra os senhores da guerra. O termo senhores da guerra era usado na China imperial para designar os senhores de terras que possuíam exércitos e que tinham grande influência em suas regiões. Poderíamos reconhecê-los como senhores feudais e os comunistas. O partido comunista da China formado em 1921 por dissidentes do Kuomintang que alegavam um afastamento dos ideais socialistas pregados por Sun Yat-sen enfrenta as tropas do Kuomintang que força o exército liderado por Mao Tse-tung e Zuo Enlan a uma retirada conhecida como longa marcha a vitória do partido comunista da China sobre o Kuomintang em 1949 coloca Mao Tse-tung e o Maoismo como modelos alternativos ao estalinismo soviético. Espera aí, espera aí, vamos com calma, vamos com calma. O Maoismo era uma vertente comunista socialista assim como o estalinismo era uma vertente comunista socialista só que o Maoismo atuava na China era a linha de pensamento era a política comunista chinesa já o estalinismo era uma linha de pensamento era uma política comunista soviética é só isso essa parte aqui é bem simples o Maoismo diferente do pensamento marxista clássico adotado pela União Soviética coloca o camponês em lugar de destaque na luta de classes isso tornava o discurso de Mao Tse Tung mais próximo de realidades como a latino-americana pouco industrializada e essencialmente agrária e serviu de suporte ideológico para grupos como a frente sandinista de libertação nacional da Nicarágua então espera aí espera aí vamos ver aqui a esperteza de Mao Tse Tung quer dizer que na China a gente tinha uma população que era majoritariamente agrária a população em sua maioria vivia da agricultura não é verdade isso professor é verdade e o discurso dele era pautado nesse populismo colocando o trabalhador lá no topo o trabalhador aqui é que é o futuro da nação esse trabalhador aqui é que tem que estar em destaque ele fazia isso maoísmo fazia isso ah e ele conseguia muita popularidade com isso é como se eu dissesse por exemplo que os alunos tais vão dominar o planeta eles são muito bons eu estou dizendo que os alunos querem ouvir na verdade basicamente é uma espécie de para a produção textual é uma mistura de texto publicitário com um artigo de opinião e uma dissertação argumentativa onde ele vai persuadir alguém é bom continuando e serviu de suporte ideológico ah sim em 55 a China se recusava a compor o pacto de Varsóvia aquele lá russo que a gente viu soviético aliás programa de ajuda militar mútua entre a URSS e países do leste europeu a tensão aumenta após a nova recusa chinesa em 57 para participar de uma coexistência pacífica no bloco capitalista eu queria saber de ninguém bom pessoal nós estamos no já passando aqui né nossa aula termina aqui infelizmente dá pra passar atividade eu vou passar essas atividades aqui da página 200 e da 201 tá bem mas eu vou passar é não vai ser pra terça-feira tá bem eu vou passar pra próxima quinta-feira tá certo aí vocês vão ter bastante tempo pra me entregar tá bem vou deixa eu só ver aqui uma coisinha a pensatividade aqui tá bem facinho mas ela não vai ter muito não realmente ela não tem muito a ver com o nosso com a nossa prova deixe isso pra lá eu vou deixar vocês mais tranquilos tá certo quero que vocês façam um excelente uma excelente avaliação bimestral tá bem então é isso pessoal a gente se vê amanhã com geografia um abraço e até a próxima tchau tchau E aí